Neste vídeo, eu falarei sobre Kropotkin, que foi um anarquista russo e geógrafo também. Bem, ele nasceu na segunda metade do século XIX na Rússia, no seio de uma família muito rica e poderosa. Foi até mesmo um príncipe hereditário, mas abdicou de tudo para defender uma teoria cujos princípios de bases constituem-se pela defesa da plena igualdade com a liberdade e sem hierarquias entre os homens. E por conta disso, também depois, foi um excelente geógrafo. Bem, eu vou dividir o vídeo nas seguintes partes. Primeiro eu falarei sobre o conceito de anarquismo que ele propunha, depois eu vou falar do conceito de ajuda mútua e depois eu vou falar da questão do industrialismo e por fim eu falarei da parte sobre a educação e a mídia. Bem, agora sobre o conceito de anarquia, que vai ser o começo daqui. Bem, o conceito de anarquia, ele tinha, o conceito dessa palavra anarquia tinha um conceito ruim, porque era sinônimo de bagunça e desordem. Com isso, Kropotkin vai publicar no texto chamado A Ordem, que foi publicado no livro que se chama Palavras de um Revoltado. Nesse termo, ele diz que anarquia vem da negação das instituições burguesas. E nas instituições burguesas, a gente tem o termo ordem versus desordem, que ordem significa tudo aquilo que atende aos interesses do Estado e o interesse da burguesia. Ou seja, quando a gente tem até mesmo um patrão explorando um empregado, isso era considerado por o Estado como uma questão de ordem. Mas o Kropotkin, ele vai criticar isso, porque o conceito de ordem que o Estado imponha era por seus próprios interesses, contra os interesses da população. Por isso que o termo desordem vai ser uma coisa boa, porque a desordem vai ser desordem ao sistema burguês. Ou seja, a ordem da burguesia, ela tinha um manto de segurança, ela se dizia ter esse manto de segurança e de paz. E ela se dizia por buscar essa verdade absoluta. No entanto, Kropotkin vai contrariar esse termo, pois ele via que o Estado queria apenas atender seus interesses, e não os interesses da população. Então, desordem era, obviamente, que o Estado via a desordem como uma coisa ruim, porque a desordem era a insurreição contra o sistema burguês, que tinha interesse de atender a ele próprio. Agora, eu vou falar sobre a questão da ajuda mútua, que são os indivíduos se ajudando igualmente sem hierarquia. Na época de Kropotkin, tinha muitas teses, que falavam da questão da natureza humana, inclusive teses roubesianas, que eram populares na época, que foram incorporadas por muitos teóricos. Eles diziam que o ser humano vivia em um estado de natureza, e que ele precisava ser governado por alguma coisa, para parar isso. Bem, o Kropotkin vai apresentar uma tese que vai conseguir contrariar isso. Hoje ele vai mostrar que, ao longo da história, aqueles povos que conseguiram se ajudar entre si, eles conseguiram se ajudar entre si, e produziam coletivamente, sem interesse ao lucro. Ou seja, nisso também vem a crítica ao capitalismo. Hoje o capitalismo visa apenas o lucro, e com a ajuda mútua de todos se ajudando e fazendo um trabalho coletivo e cooperativo entre si, se tem um maior resultado e um maior bem-estar do ser humano. Pois não existe hierarquia, e hoje ninguém vai querer ficar por cima de ninguém. Pois um depende do outro para trabalhar. É isso que ele queria dizer nesse termo. Bem, agora vou falar sobre a questão do avanço da industrialização. Ele não era contra a industrialização, e sim como a forma que a industrialização era usada, onde o lucro era concentrado nas mãos de poucos, de indeterimento de muitos. Partindo da premissa de crítica da propriedade privada, segundo a qual tudo o que é produzido na sociedade é concentrado nas mãos do proprietário dessa propriedade, podemos fazer a crítica a ela. Bem, se tudo o que é produzido na sociedade é resultado de um trabalho de um número incontável de pessoas, Então, a propriedade privada não tem como se justificar. Tudo o que é produzido deve ser apropriado por todos os trabalhadores sem distinção. Todos os produtos devem ser distribuídos para todos através de um único direito, o direito de bem-estar. Inclusive, esse direito de bem-estar pode, inclusive, evitar conflitos entre os indivíduos, pois todos vão buscar o máximo bem-estar nesse trabalho. Essa é a grande questão. E nisso se tem a crítica ao capitalismo e à propriedade privada, que é o grande pilar dele. Também tem a crítica ao Estado, que ele criticava um socialismo do tipo autoritário, pois ele também não confiava em políticos e nem burocratas, pois ele via que eles apenas queriam o poder e atender os seus interesses e não queriam compartilhar uma liberdade. Agora, uma outra tese do Cropótipo, bem interessante, ele também fala sobre o papel da educação e da mídia. Ele via nos jornais que, quando se falava em política, sempre se falava nos políticos e no conflito entre eles. E quando se falava em revoltas e rebeliões populares, o povo era sempre mal visto, pois participava dessa rebelião. E o papel da polícia como aparato repressor nessa época, eles reprimiam os manifestantes. E Cropótipo vai criticar muito isso. Então, Cropótipo acreditava que a transformação podia também vir através de mídias alternativas também. E também, obviamente, na questão da educação, onde se aprendia o hino da escola e também o culto ao Estado. Bem, essas são algumas ideias do Cropótipo. Depois eu falarei um pouco mais, mas também falarei sobre outros autores, misturando algumas ideias. Bem, é isso. Até a próxima.